Bem-vindos à feira culinária do Hortinhas de Frutinhas. Você já ganhou todas as recompensas desta receita, mas se conte qual é o seu recheio preferido. Primeiro, coloque a farinha e o sal no processador de alimentos. Em seguida, adicione a manteiga em pequenos pedaços. Coloque um pouco de água gelada. O processador da ameixinha mistura automaticamente. Misture com o processador até obter uma mistura homogênea. Cuidado para não misturar demais. Estique a massa com o rolo até ficar com pouco mais de meio centímetro. Não tão grossa, não tão fina. Escolha uma forma de biscoito para moldar a torta. Escolha uma fruta e arraste-a até a tábua de cor. Amora preta! As facas da caixinha de framboesa cortam tão bem! Escolha outra fruta ou pressione a flecha. Escolha outra fruta ou pressione a flecha para continuar. Mirtilo! Coloque o açúcar na tigela. Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Em seguida, misture as frutas e o açúcar até ficarem bem homogêneos. Delicioso! Espalhe a mistura de frutas na massa da torta. Toque nos alvos ao redor da torta para fechá-la. Não queremos que nossas frutinhas saiam da torta! Para cozinhar mais, leve a torta ao forno e asse por 30 minutos. Para cozinhar mais, leve a torta ao forno e asse por 30 minutos. Com a caneta de Glacé, Glacé deixaria a torta ainda mais espécie. Glacé de laranja! Bom trabalho! Nossa! Os granulados cairiam muito bem! Enfeite com coberturas e frutas. Uma imagem minha ou das minhas amigas ficaria ótima! Puxa, que gostoso! Toque no seu docinho para comê-lo! Sua receita estava inigualada... Muito bem! Agora, sua nova receita está no quadro das receitas frutásticas!